Sempre Me Dizes Sempre Me Dizes Que Nunca Mais Acontece Toda Uma Hora Te Espera E Você Não Quero Quero Ver Teu Passo Vou Seguir Teus Passo Nunca Deixas Teu Traço Onde Largas Pedaço Vamos Dibora Agora Cacheche Chante a ver como todo mundo Cacheche Alesi, Plus Forte, Plus Forte Cacheche Encore Une Foie Cacheche Encore Une Foie Cacheche Outra Vé Cacheche Oh Lala Cacheche Encore Deixas Teu Mon mari Ae E Toom Le Monde Cacheche Ae 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 Cacheche Ae 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 Cacheche Ae Ae Cacheche Sempre me dizes que chega e nunca mais acontece Toda hora eu te espero e você em Caxeche Quero ver teu vaso, vou seguir teus vasos Nunca deixas teu braço, onde largas pedaços Caxeche, 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 Caxeche Tenho motivo de esperar pra conquistar a bonda Detestare essa cobra que me ronda na boda Fua longe de ti, dizem que ei, são velas Sabem lidar, vai buscar mentir Ale, tílezão, fã corino, fã corino, fã Caxeche Caxeche, 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 Caxeche Agraque com oca-dunga, Caxeche, Caxeche Caxeche, 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 Caxeche Tenho motivo de sobra pra confiar na boda Detestare essa cobra que me ronda na boda Fua longe de ti, dizem que ei, são velas Sabem lidar, vai buscar mentir, vai ser Caxeche, Caxeche, Caxeche Vem pra medalha, Caxeche Toda amore, Caxeche Caxeche, Caxeche, Caxeche Caxeche, Caxeche Caxeche, 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 Caxeche Caxeche, 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 Caxeche Caxeche, 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 Caxeche Caxeche, 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 Caxeche